Fala galera, aqui Ken. Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E agora, no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, né? Sextou, hoje Epic Games já fez uma mudança bem impactante no martelo de onda de choque. Olhem só o que eles colocaram aqui. Fizemos um ajuste ao número de cargas de pulo do martelo onda de choque, reduzindo-as de 4 para 3. O martelo onda de choque do campeão eterno permanece inalterado. Ou seja, agora você só pode fazer 3 pulos seguidos com o martelo de onda de choque e não 4. Que é uma diferença grande, tá ligado? É 25% basicamente reduzido, o que é um negócio que impacta bastante na eficiência do item, tá ligado? Então tá aí uma mudança que muita gente tá comentando que gostou, porque tava achando apelão. Por outro lado, muita gente comentou que era desnecessário, enfim, pode comentar a sua opinião também. Mas lembrando que eles falam aqui que o martelo, o campeão eterno, que é o martelo do eterno, basicamente tem 5 usos. Ele não foi modificado, ou seja, continua com 5 usos, tá ligado? Então agora tem 2 a mais do que o martelo padrão, vou dizer assim. Ou seja, se tornando melhor ainda do que já tava. E olhem só, mas outra coisa que a Epic Games também avisou é a respeito então do gesto estilo maromba. Que ele não tinha sido concedido, né, as contas elegíveis ainda, mas hoje eles já concederam, tá? Nós concedemos o gesto estilo maromba para todos os jogadores que jogaram com 5 amigos diferentes em qualquer modo de jogo durante o festival invernal. Então nesse que você jogou com 5 amigos durante o evento de Natal, você já vai estar recebendo hoje esse gesto na conta. Infelizmente não foi liberado para todo mundo, tava pensando que por conta do bug ali, do atraso, né, do item, a Epic Games poderia liberar para todo mundo, mas não só para quem jogou com 5 amigos mesmo aí durante o festival invernal, né, que foi o evento final aí do ano passado. E olhem só, rapaziada, outro assunto que eu quero discutir aqui com vocês é a respeito de uma tela de carregamento que foi censurada. E tem relação, né, com a skin da Bia, que foi uma skin de passe de batalha que muita gente gostou. Olhem só que interessante, essa aqui é a tela de carregamento que tem no jogo, certo? Muita gente gosta dessa tela, inclusive, né, realmente é uma arte muito bonita, mas para quem não sabe, né, concept original é essa aí, manos, que foi feita, né, por uma artista e tudo mais, Epic Games, né, acabou, né, pegando aí, claro, né, pagou os direitos da tela e tudo mais, né, acabou colocando no jogo, porque de fato ficou muito bem feita, mas a gente pode colocar uma do lado da outra e dá para ver nitidamente duas diferenças. Bom, uma delas é a questão do peito da personagem, tá ligado? A gente pode ver, né, que os peitos ali, eles foram reduzidos, né, na versão colocada no jogo, mas, para quem não sabe, essa censura não foi isso aí, na verdade, foi por conta, né, da ampliação, a gente pode ver que a tela original, ela está meio que ampliada, tipo, como se fizesse num zoom, tá ligado? Enquanto a concept está mais de longe, vou dizer assim, da personagem, porque o que acontece? A galera, né, comentou que de acordo com algumas leis ali, né, dos jogos eletrônicos e tudo mais, né, de acordo com a indicação ali do Fortnite, né, que é mais para criança e tudo, é proibido, né, o jogo ter algum intuito de um personagem estar mirando diretamente para o jogador, tá ligado? Ou seja, a gente pode ver que a Bia, ela está mirando, né, para a tela realmente retinho da tela e, pelo jeito, isso não pode, eu não sabia disso, então a gente pode ver que o zoom é justamente para cobrir a parte da frente das armas, tá ligado? Então não dá para saber se ela está atirando ou não, né, já que a lei, né, proíbe um personagem atirando bem reto ali onde o jogador, né, está na tela. Enfim, achei isso aqui interessante, não foi uma esfera dos peitos, essa aí foi uma mudança realmente de fato feita pela Epic, mas não era, digamos que obrigada a fazer essa mudança aí, né, mudança obrigatória, né, de acordo com as leis, foi de fato, né, com relação às armas, mas enfim, achei uma curiosidade interessante, né, para ser mostrado aqui. E, gurizada, eu quero mostrar agora para vocês uma série de vazamentos com relação ao modo criativo 2.0. A gente sabe, né, que vai chegar agora início do ano, como já foi mencionado por membros da Epic Games, talvez nesse mês ainda, né, então está muito perto de chegar, mas o leaker Matrix Games acabou fazendo uma thread no Twitter, né, comentando alguns vazamentos que não tinham aparecido ainda na comunidade bem importantes com relação a isso, né, e são interessantes mesmo, né, principalmente para a galera que está ansiosa, né, para o lançamento desse modo. Enfim, ele começou, né, falando o seguinte, introduzindo o Real Editor Fortnite, né, que no caso, esse aqui vai ser o nome do modo criativo 2.0, tá ligado? Então, se acostume, né, com esse nome, a abreviação, no caso, seria o EFN, tá? Então, eu vou chamar desse jeito. Ele continuou falando, quando você entra pela primeira vez no editor, você será recebido, né, com o feed de notícias, semelhante ao do próprio Fortnite. Então, ali vai aparecer, né, uma série de notícias, como não foi lançado, obviamente, não tem nada ali no momento, né, mas, enfim, vai ser bem parecido com o próprio jogo. Depois, né, você vai para o navegador de conteúdo. As ilhas com o ícone de download da ilha, que a gente pode ver o íconezinho no lado direito, precisarão ser baixadas e convertidas em uma ilha da UEFN. Ao fazer isso, só poderá ser editada na UEFN a partir de então. Isso aqui é um negócio interessante, tá ligado? Porque esse editor, né, tipo, o criativo 2.0, melhor dizendo, ele vai ser, tipo, meio que exclusivo ali, né, você vai editar as ilhas e não pode editar em outro lugar, tá ligado? O que muita gente fala, né, se vai ser multi-plataforma, se o pessoal do Playstation, Xbox vão poder mexer nisso também, a gente não sabe ainda, mas o que a galera tá postando é que só vai ser para PC a parte da edição. Mas a parte, né, de você jogar os mapas, né, testar os modos, vai ser multi-plataforma, assim todo mundo vai poder jogar. Mas a gente não tem confirmação disso ainda, que é uma parada, né, que ainda é bem importante a gente saber, né, enfim, né, quando tiver a confirmação, claro, que eu vou comentar aqui com vocês. Existem também, né, muitos modelos, muitos templates, né, que você poderá usar. A gente pode ver na tela alguns templates já prontos para você utilizar, tipo, de parkour, ali de dispositivos e tudo mais. E tem também, né, o primeiro que a gente pode ver, que é o projeto vazio. E quando você abre no projeto vazio, você acaba nessa imagem aqui, ó, com muitas ilhas que você pode escolher, né, para começar o seu projeto. E o detalhe importante, ele comentou que a ilha do Battle Royale não é editável ou carregada no modo criativo 2.0, apenas na plataforma de spawn, né, onde você pode colocar dispositivos. Então, esse é o detalhe importante. Mas mesmo assim, né, tem muita coisa ali, muitas ilhas, né, para você poder escolher e começar o seu projeto. E para finalizar, ele comentou mais algumas funções, né, tipo avulses ali, que não apareceram no editor, mas que vão estar chegando. Uma, no caso, serão os recursos, né, então para você fazer ali sua ilha característica, né, alguma coisa assim, uma regra específica na sua ilha, no seu modo e tudo mais. Também vai ter, né, a parte da edição, da animação, né, dos personagens. Isso aqui é muito louco, tá ligado? É uma das melhores coisas que vão chegar. Quem mexe no Blender, com certeza, já vai conseguir se identificar melhor com isso, tá ligado? A gente poder fazer animação ali, muito legal. Também vai ter, né, relação com corrida, né, de dispositivos, corrida com veículos, algo do tipo. E a que eu achei mais legal de todas é uma biblioteca de dispositivos. A gente pode ver essa imagem vazada aí, né, que vai ter, tipo, plantinha, grama, vai ter todas as mechas, basicamente, né, a gente vai poder colocar no nosso mapa. Isso vai dar uma ampliação gigantesca, né, para a criatividade da galera, poder fazer um mapa único, né, tudo mais, muito bonito, com certeza. Isso aqui eu achei muito legal. Lembrando que já foi vazado também que a gente vai poder importar mechas, ou seja, não precisa pegar só as que vão ter ali no jogo, tá ligado? A gente vai poder importar, né, mechas ali, né, que tem o arquivo, né, que é compatível com o jogo, colocar, né, muitas coisas diferentes. E, obviamente, né, ele também comentou que muitas funções estão restritas para os próprios membros da época, né, que não foram vazadas ainda, ou seja, vão ter muitas coisas ainda, né, chegando no Criativo 2.0. Mas esses aqui, né, são alguns vazamentos importantes, né, que não tinham aparecido aí na comunidade. Fique ligado, então, mano, o palpite de muita gente é que pode estar chegando na atualização no final do mês, dia 31, né, que é numa terça-feira, provavelmente vai ter atualização, talvez já chegue, né, então o Criativo 2.0. Lembrando também que agora na terça-feira 17 vai ter atualização, mas eu acho difícil, né, ter a chegada, né, agora é dia 17 já. Mas, enfim, né, fique ligado. Se tiver alguma confirmação de data de lançamento, obviamente, eu vou estar comentando aqui com vocês. E já aproveita, né, comenta a sua opinião a respeito desses vazamentos, se você está botando expectativa ou não no Criativo 2.0. Eu acho, mano, que de acordo com a criatividade da galera, né, que já tem no modo criativo, vai ser muito, muito legal, né, uma após esperar pra ver o que vai acontecer com a chegada desse modo, né, enfim, só o tempo dirá a resposta aí pra gente, né, mas comenta o que você acha aí do assunto também. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, mano, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito. E claro, né, mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais vazamentos aí a respeito do Criativo 2.0 que está muito perto de chegar. E também, né, pra saber aí da curiosidade, né, que uma tela de carregamento ali foi censurada por conta das armas, né, atirando aí pro jogador, né, achei que isso aí não existia realmente, né, uma lei nos jogos, achei interessante compartilhar isso aí com vocês também. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, e eu fui!